Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera aí do YouTube, Baiano Treino na Voz. Conteúdo hoje de top, vamos falar hoje sobre possíveis armadilhas no mercado financeiro, aqui na opções binárias, sobre pressão de compra e pressão de venda. Já estou identificando a pressão de compra aqui, então galera, se atentem, quando isso aqui estiver acontecendo, fiquem bastante ligados, esse cenário, retração em cima, retração embaixo, retração em cima, retração embaixo, vamos lá novamente, observe uma coisa que o preço, ele não ultrapassou esse limite, não saiu, está vendo esse pavio aqui? O que é que acontece? Depois dessa acumulação aqui, dessa consolidação, intercalação de cores, como queiram chamar a primeira vela, a primeira vela, ela ultrapassou esse pavio aqui, de venda, galera, não espere determinar a vela, dependendo da movimentação, entra, entra sem medo, na próxima vela, aqui seria um loja, mas digamos que você entrou aqui, ou então você espera a melhor taxa, aí, Win, entendeu? Vamos olhar aqui outros cenários, isso acontece sempre no gráfico, está acontecendo aqui agora, aqui, olha, está acontecendo agora, galera, vamos lá, deixa eu olhar aqui, está acontecendo aqui agora, galera, olha isso, galera, está acontecendo aqui agora, agora, o preço está subindo, subindo, vai e revete para a venda, pressão de compra, agora, quando é de baixo para cima, é de compra, o preço está subindo, subindo, vai e revete para a venda, pressão de compra, terminou vermelho aqui, opa, viu? Pressão de compra, terminou verde, pressão de venda, vou pegar aqui para ver se vai dar certo, opa, tem as possíveis armadilhas, também vou falar com vocês aí, de certas, certas, certas paridades, em ZK, mesmo, ela revete nos últimos segundos, muito cuidado com essa paridade aqui, tem momentos de gráfico que ela está doida, a vela, mas lá e reveste do nada, aqui está tendo uma briga agora, né? Uma briga dessa vela aqui, muito expressiva, essa vela de venda aqui, ela está comandando tudo aqui, porém o preço está querendo subir, ela vai ter pego aqui na venda aqui, olha a questão da taxa que eu falei para vocês, jogando lá aqui, sentindo aqui, olha só o mais presente, olha só o o o o tricohann, ela vai tentar escolher a melhor eu vacilei aqui, mas essa entrada aqui com a taxa, parece que vai dar boa, olha só a armadilha do mercado Lloyd, duas vezes, uuuh, 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 aqui agora galera, o cenário da acumulação do preço com a pressão de venda, o preço tentou subir, desceu, óbvio que não passou desse limite aqui, vamos lá pegar o ponto fixo aqui, a única vela que passou um pouquinho foi essa aqui ó, porém ela travou nessa vela de venda aqui ó, ou seja, se a gente fosse pegar aqui seria um loss, mas aguardaríamos a primeira vela depois dessa vela aqui de compra, então logo após essa aqui ó, você não esperaria nem chegar nem, volta aqui né, uma vela de um minuto, volta aqui 56 segundos, que sentaria aqui, para a próxima vela, ou então aqui de abertura, e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Maravilha aqui galera, pintada linda. Rompeu uma taxa de final de taxa única, você vai lá e pega para a confirmação. Olha só galera, aqui é o NZDK, isso aqui acontece na realidade, observa bem, olha para aqui, vamos lá, a compra veio aqui, dá uma porrada para cima, ele vai assim, vou mostrar como é que esse preço ele faz, nasceu aqui, olha, fica assim, olha, daqui a pouco, olha, do nada, muito cuidado galera, depois isso vai reverte, aqui, não ultrapassou a vela de comando, muito cuidado, essa aqui chegou, chegou até a romper com o pavio, e assim eu não pegaria aqui, depois o SDG confirmou aqui, poderia até pegar com a margem boa aqui, olha, muito atento com as armadilhas, olha a força dessa vela, como ela veio, ela abriu aqui, foi, 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 verdona, bonitona, quem ia dizer que essa vela ia descer, tudo isso aqui, foi, 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 foi grátis, grátis, grátis ó você ligou? próxima aqui, essa entrada aqui é de de abertura, você pode pegar aqui de abertura sem medo sem medo reverteu aqui o número redondo esse aqui que é muito forte aqui ó 89100, 8950 pode pegar de abertura pressão de compra preço sobe então é isso aí galera Baiano Trader da área galera deixe seu comentário, deixe seu like aí compartilhe esse vídeo de ouro se você tentar isso aqui ó copiar essa entrada aqui já foi, já era vamos que vamos, simbora muito obrigado aí a todos, tá bom? até mais tchau 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 tchau